Alô meu amigo Tales, grupo Resende, tamo junto e misturado parceiro Pegada 87 Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair, só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja Em nome de casa da carne, nossa senhora da concessão Alô meu amigo Pedro Estourado Pegada 87 O porteiro chonado Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair, só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja Atualizou Em nome de Tales, Grupo Resende O melhor do Norte e Nordeste O porteiro chonado Que curiosa É saber se o papai tem o macete Ou se tem chance ou porque tem muito interesse Antes que eu responda A tua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Quer saber se o papai tem o macete Ou se tem chance ou porque tem muito interesse Antes que eu responda A tua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar Vem! Essa vez se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me pego Essa vez se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende De quem tá Vem! Vem! O porteiro chonado Atualizou, meu filho! Pegada 87 Que curiosa É saber se o papai tem o macete Ou se tem chance ou porque tem muito interesse Antes que eu responda A tua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda É saber se o papai tem o macete Ou se tem chance ou porque tem muito interesse Antes que eu responda A tua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Depende, depende Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende De quem vem! Depende, depende De quem tá me perguntando 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 Pegada 87 Em nome do Alas, complexo, pedrinho, gol, Iraxo, do gás, explodiu Pegada 87 O porteiro jornado Bora, bora, que hoje é dia, vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Pegada 87 A mãozinha pra mim é uma olhada, vai ser um papapá Olha essa malvada, essa peça Ela só quer, só quer não, sentadinha e rebolada É só pá, 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 nessa malvada Ela só quer, só quer não, sentadinha e rebolada É só pá, 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 pipa nessa malvada Alô meu parceiro Mago Anderson, tamo junto meu brother O porteiro jornado Pegada 87 Sequência de botadona na rabada, essa malvada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Ela só quer, só cadão, sentadinha e rebolada Vai ser um papapá, não parece malvada Ela só quer, só cadão, sentadinha e rebolada Vai ser um papapá, não parece malvada Ela só quer, só cadão, sentadinha e rebolada É só pá, 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 pipa nessa malvada Ela só quer, só cadão, sentadinha e rebolada É só pá, 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 pipa nessa malvada Alô parceiro Wagner, Chagas, corredor E Douglasel, vem! Pegada 87 O porteiro jornado Esse largado é assim Refil atualizado Legenda de sal Larga e começa a sair É só sinal de álcool Estado solteirão Localização de bar lotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa 6 Pra provar pra o ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar painel e vira a tela É só saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante No som do carro Só toca indireta Para de filmar painel e vira a tela É só saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Me mostra que esqueceu Então esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu Então esquece antes Pegada 8 e 27 E localização de bar lotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa 6 Posta voltando pra casa 6 Pra provar pra o ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar painel e vira a tela É só saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante No som do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Me mostra que esqueceu Me mostra que esqueceu Então esquece antes Chorando bastante Me mostra que esqueceu Então esquece antes O porteiro chorando Bota pra cima Leste do novo horizonte Estourado Pegada 87 Prepare os currículos Que hoje o porteiro apaixonado Vai dar trabalho Viu bem? Pegada 87 O porteiro jornado Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer com o coração Que tá quieto Pra brincar Pra usar Vem! Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Porque me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Alô minha esposa Alô minha esposa na hora Meu filho Bernardo Amo vocês meus amores Pegada 87 Não tinha porquê Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer com o coração Que tá quieto Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Alô Elton Vigas Meu patrocinador oficial Tamo junto e misturado Meu irmão Pegada 87 Em nome de Fagner Chagas Corredor E o meu parceiro Ricardo Eletricista É o Fuxo O Porteiro Chonado Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Eu aposto Tá aproveitando a vida E os novos amigos Rindo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone Onde a cidade vai Mas esqueça-me Se for capaz Mais Bota pra cima Meu parceiro O gol Nasceu Esse é o melhor Viu Pegada 87 Tá aproveitando a vida E os novos amigos Indo pra lugares Que não Ia comigo Tá se enganando Nem sabe disso Beijar Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar E postar pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone Mas esqueça-me Mas esqueça-me Se for capaz Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pegada 87 Pegada 87 Alô Barbieri Rodrigues Meu barba-shop estourado O junto malvadinho O Ponteiro Jornado Lembrando aqui da minha infância No final de linha A disputa era grande Por uma vizinha E era a única Que a gente tinha Eram 10, 15 garotos Rodeados na pestinha Pestinha aquela Muito cobiçada E a molecada doida Pra te dar um chá Um chá de quê? Um chá de chavascada Um chá de chavascada Um chá de chavascada E misturado com pegada E com pegada Oito, sete Um chá de quê? Um chá de chavascada Um chá de chavascada Um chá de chavascada E misturado com pegada Me comportei o apaixonar Lembrando aqui da minha infância no final de linha A disputa era grande por uma vizinha Que era a única que a gente tinha Explodiu Eram dez, quinze garotos rodeados na peixinha Peixinha aquela muito cobiçada A molecada doida pra te dar um chá Um chá de que? Um chá de chavascada Um chá de chavascada Um chá de chavascada E misturado com pegada E com pegada Oito, sete Um chá de que? Um chá de chavascada Um chá de chavascada Um chá de chavascada E misturado com pegada E com pegada Oitenta e sete Alô galera, segue muito no meu Instagram Arroba Pegada do site oficial O Porteiro Apaixonado O Porteiro Jornado Telefone pra contada no sete Nove, 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 oito, oitenta Nove, quatro, zero, meia O que é que eu tô fazendo aqui? Ser solteiro não é fácil assim Cerveja tá amarga e qualquer música que toca não me agrade, o sentimento não quer falar Saudade não disfarça, se não é seu beijo até a boca afasta Solteiro de verdade Aquele ali que beija, mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade Curte a noite sem ter hora pra parar Eu tô tossendo pra noite acabar Um tem ressaco, o outro tem saudade Como solteiro, eu sou uma fraude Alô, Brasil, 14 bis Vamos junto, irmão O que é que eu tô fazendo aqui? Ser solteiro não é fácil assim Cerveja tá amarga e qualquer música que toca não me agrade, o sentimento não quer falar Saudade não disfarça, se não é seu beijo até a boca afasta Solteiro de verdade Aquele ali que beija, mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Me bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade Curte a noite sem ter hora pra parar Eu tô tossendo pra noite acabar Um tem ressaco, o outro tem saudade Solteiro de verdade Curte a noite sem ter hora pra parar Eu tô tossendo pra noite acabar Um tem ressaco, o outro tem saudade Solteiro de verdade Curte a noite sem ter hora pra parar Eu tô tossendo pra noite acabar Um tem ressaco, o outro tem saudade Como solteiro, eu sou uma fraude Pegada 87 Mais um plantão, estou aqui Sou porteiro de condomínio Uma coisa eu vou admitir Deixei fugir do meu domínio Meu amor próprio acabou Você comigo terminou E agora estou sofrendo Pra completar meu desespero Devei o nome de porteiro De porteiro apaixonado Vem! Eu sou porteiro Apaixonado Vivo bebendo Enjuriado Meu coração Meu coração Ando encharcado Cheio de pinga E magoado Mas um plantão, estou aqui Sou porteiro de condomínio Uma coisa eu vou admitir Deixei fugir do meu domínio O amor próprio acabou Você comigo terminou E agora estou sofrendo Pra completar meu desespero Devei o nome de porteiro De porteiro apaixonado Vem! Eu sou porteiro Apaixonado Vivo bebendo Vivo bebendo Enjuriado Meu coração Ando encharcado Cheio de pinga E magoado Eu sou porteiro Apaixonado Vivo bebendo Vivo bebendo Enjuriado Meu coração Ando encharcado Cheio de pinga E magoado E magoado Em nome de gigante drinks Tamo junto e misturado O melhor do norte e nordeste Essa aqui é a nossa música de trabalho O porteiro apaixonado Em nome de Wallace Complexo Pedrinho Gol É mais ou menos assim com o Pegaruto 7 Pegada 87 É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida Seu olhar confirma que cê sente muito mais bonita Na minha mão te procurou e não te sentiu E disparei o meu sorriso que não te atingiu E resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou A tela acesa em um contato estranho Te perguntando Te perguntando Cê já contou pra ele da gente E não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente E não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá soprando Ela ainda não falou comigo mais Calma Que ela já tá indo Em nome de Iraxson do Gás E meu parceiro Rafael dos Santos do Mundo Tamo junto irmão O Porteiro Jornado A sua mão me procurou e não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu E resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa O celular vibrou A tela acesa em um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente E não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente E não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi Aqui quem fala é o que tá soprando Ela ainda não falou comigo mais Calma Que ela já tá indo E oferecimento Flávio do Depósito de Bebedas Raíro Marcos Ferre 2 Vamos junto e misturado Pegada 87 O Porteiro Jornado O Porteiro Jornado Pegada 87 Nessa casa tem Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Alô galera Segue muito no meu Instagram Arroba Pegada do set oficial O Porteiro Jornado Pegada 87 E choro na dispensa No chuveiro quente Filme de romance Desfaçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Pegada 87 Pegada 87 Hoje eu acordei meio invocado Fiz uma varredura no meu Instagram É muita conta fake pra todo lado Esperando pra ver se tem minha atenção De olho no meu story, primeiro a visualizar Só pra inventar história e mal de me poder falar De olho no meu story, primeiro a visualizar Só pra inventar história e mal de me poder falar Vem! Oh, é muita conta fake querendo me acompanhar Oh, pode ficar à vontade que eu não vou te bloquear Oh, é muita conta fake querendo me acompanhar Oh, pode ficar à vontade que eu não vou te bloquear Hoje eu acordei meio invocado Fiz uma varredura no meu Instagram É muita conta fake pra todo lado Esperando pra ver se tem minha atenção De olho no meu story, primeiro a visualizar Só pra inventar história e mal de me poder falar Oh, pode ficar à vontade que eu não vou te bloquear Oh, é muita conta fake querendo me acompanhar Oh, pode ficar à vontade que eu não vou te bloquear O nome de Bata Bidoni E o meu parceiro lá é o Novo Lezog É o Fluxo, papai Oh, pode ficar à vontade que eu não vou te bloquear Jornado